Isaac, de 5 anos, e Adassa, de 6, são os filhos da Lilian. Os dois voltam para a escola na próxima semana, para alívio da mãe que precisa trabalhar. Eu espero que vai dar tudo certo agora, e as crianças vão estudar, tudo voltar ao normal, né? Assim como eles, pelo menos 110 mil alunos da rede municipal voltarão a ter aulas normalmente a partir de segunda-feira. A greve dos professores municipais durou 28 dias. A categoria entrou em acordo com a Prefeitura de Goiânia. Agora, escolas esse mês fazem o planejamento escolar para o retorno às aulas. Nessa escola da Vila Fim Social, teve faxina e reunião de professores para discutir como receber os alunos. Na proposta, a Prefeitura garantiu um reajuste salarial de 15%, 10,16% a partir deste mês, e os outros 4,84% a partir de setembro. A categoria também vai ter aumento de 50% no auxílio locomoção e 15% de reajuste na gratificação, pago pelo tempo dos professores em sala de aula. Além disso, as datas bases de 2020 e 2021 devem ser pagas em abril e a de 2022 no mês de maio. Para não ficarem atrasados, os alunos que ficaram quase um mês sem aulas deverão ter reposições. Nós já fizemos uma proposta de calendário que será discutida com o sindicato e a partir de segunda-feira volta a normalidade do atendimento tanto das escolas quanto dos CEMEI. E essa reposição poderá ser aos sábados, ela poderá ser em janeiro. Enfim, nós temos aí uma proposta para ser levada em discussão, para fecharmos num calendário que atenda a esses 200 dias. A Andréia mora no sítio Recreio IP, uma região de chácaras. Ela diz que não sabe se a van da Prefeitura que leva os filhos para a escola vai passar. Meus meninos, depende dessa van, não só os meus, mas de todos os do setor. A minha reclamação é porque a escola estava de greve, eles retornaram e o motorista já falou que eles não têm certeza se vai ter o transporte na segunda. A representante da Secretaria Municipal de Educação garante que os pais não terão problemas com o transporte. Pode ficar tranquila, na segunda-feira o ônibus vai estar. Nós estamos organizando aqui essa frota que retorna agora por causa do atendimento que estava paralisado. É uma organização de frota, mas vai ser resolvido sim.